No segundo parágrafo da Gaia Ciência, o Nietzsche fala de filosofia e saúde, da relação entre filosofia e saúde, ele fala da relação entre filosofia e corpo. Mas, antes disso, ele fala também de se deixar a si mesmo de lado, de pôr-se de lado. Então, por um lado, ele aponta para a filosofia como expressão de uma individualidade, por outro lado, de um modo quase irônico ou já bastante jocoso, ele fala em pôr-se a si mesmo de lado. Então, podemos tentar articular esta relação tematizada pelo Nietzsche, muito problemática entre o corpo e a filosofia, entre a saúde e o pensamento, com o romance da Lionel Shriver, Tempo é Dinheiro, na medida em que um dos corpos, ou muitos dos corpos que ali aparecem, são corpos doentes, terminalmente doentes, alguns. e uma das obsessões desta romancista é a relação que nós temos hoje em dia nas nossas culturas ocidentais com o corpo. Comecemos, então, por Nietzsche, o qual, então, no segundo parágrafo do prólogo da Gaia Ciência, utiliza o seu próprio nome, que é quase uma piada. Mas deixemos o senhor Nietzsche de lado, que temos nós com o fato de o senhor Nietzsche haver recuperado a saúde. Isto poderia transpor-se para a vida, a biografia dos romancistas, em que muitas vezes queremos, somos tentados a querer, caímos na tentação de querer explicar a biografia através da obra, de recorrer à obra para tentar chegar até a psicologia do autor e a vida do autor. Então, talvez, quando se conhece muito sobre a vida do autor, isso não ajude a ler a obra. Sabe-se muito sobre os Cervantes? Será que isso ajuda a ler o Quixote? Não se sabe muito, não se sabe nada sobre o Shakespeare? Será que isso prejudica a leitura do Hamlet ou de outras peças de teatro dele? A Lionel Shriver se presta ao jogo da mídia, contrariamente a outros romancistas, mas isso não quer dizer que, ao sabermos alguma coisa acerca dela, fiquemos a saber alguma coisa acerca das suas obras, ou, menos ainda, do valor, acerca do valor de suas obras. Então, Lionel Shriver é o nome, não de uma pessoa, mas de um personagem neste jogo dos círculos literários. Acerca da pessoa, o problema é dela e de quem a conheça. Embora o romancista trabalhe a partir daquilo que está ao seu redor, do que está perto dele ou dela, então, nessa medida, quem faz ficção, faz ficção a partir da própria vida. Mas não é a própria vida. Não tem que ser a autobiografia. Deixemos, então, o Sr. Nietzsche de lado. O que temos nós com o fato de o Sr. Nietzsche haver recuperado a saúde? Isto é irônico, porque se trata precisamente disso, de o que é que se faz quando se recupera a saúde. Então, podíamos responder. Não temos nada a ver com o fato de o Nietzsche ter recuperado a saúde. Podíamos ficar só aí. E não seria já muito mal. Mas, por outro lado, é um pensamento que quer prestar atenção às condições fisiológicas, físicas desse pensamento, corpóreas, vitais. Só que isso talvez seja um poço sem fundo. Talvez seja um abismo onde nós nos afogamos. Então, qual a relação entre filosofia e saúde que nós poderíamos transpor? O próprio Nietzsche transpõe, transfigura esta formulação e se pergunta qual a relação entre a arte e a saúde. tal como para o Nietzsche haverá uma arte que é uma filosofia, desculpa, que é uma manifestação de saúde. Também há uma arte, também haverá uma arte que é uma manifestação de saúde, de vigor, de recursos. O Nietzsche vai, então, ao ponto de dizer, chega até ao ponto de dizer que se faz a filosofia de quem se é. Que se tem a filosofia de quem se é. E este quem se é é que é o é do próprio corpo, para o Nietzsche, da própria fisiologia, da própria capacidade de criar, de inventar, inventar-se, recriar-se. Então, será que nós temos a literatura de quem somos? Ponto de interrogação. Será que são as nossas fraquezas, as nossas deficiências que estão forjando aquilo que estamos dizendo e fazendo? Ou será que são as nossas forças, as nossas capacidades de vencer obstáculos que alimentam, que animam aquilo que estamos fazendo e dizendo? Tem-se, então, a filosofia, segundo esta passagem do segundo parágrafo do prólogo da Gaia Ciência, tem-se, então, necessariamente a filosofia de sua própria pessoa. Isto é altamente problemático. Nietzsche pede que sejamos tão severos com ele quanto ele é severo conosco. e ele diz que são, então, as crises que fazem filosofia e que há uma interrogação acerca de si mesmo, que isto de pensar, de estar doente, pode ser uma experimentação consigo mesmo e que, então, aprendemos a olhar mais sutilmente para todo o filosofar que houve até agora. Então, aqui uma interrogação acerca de si mesmo enquanto saudável ou doente e o que é que é esta experimentação conosco mesmo, que nós vamos fazendo e o que é que isso faz ao que foi feito filosoficamente até agora ou artisticamente. E a questão de pôr acima, pôr um grau acima a guerra, por exemplo, em relação à paz ou a paz em relação à guerra. Lido muito literalmente, parece que Nietzsche está fazendo uma apologia da guerra na medida em que quem põe a paz acima da guerra denotaria um sintoma de fraqueza. Então, ele nos obriga a perguntar se foi a doença que inspirou o filósofo ou se foi sua saúde e quais, então, os disfarces fisiológicos que estão ali em jogo e a objetividade seria como uma espécie de manto que vai camuflar a própria doença ou a saúde daquele que está dizendo ou fazendo alguma coisa tanto em arte quanto em filosofia. Então, segundo estas passagens uma filosofia teria sido, até agora uma interpretação do corpo e, além disso, uma má interpretação do corpo. o que remete para a questão do valor da existência e até chegar à questão da condenação do mundo da negação deste mundo desta nossa vida. Então, qual o valor da existência para um corpo saudável? Qual o valor da existência para um corpo doente? Será que podemos chegar a um acordo a uma visão comum se uma pessoa estiver gravemente doente e outra estiver saudável? Ou será que o mundo destas pessoas é incomunicável que não há pontes entre um mundo e outro entre uma existência e outra e se, então, o juízo de valor acerca da vida acerca do mundo vai ter que ser necessariamente diferente? Nietzsche espera, então, o aparecimento de um filósofo que seja médico ou do médico que seja filósofo e ele vai ao ponto de chegar a dizer que em todo o filosofar até o momento a questão não foi absolutamente a verdade mas algo diferente a saúde poder crescimento vida não sei se conseguimos pôr de lado o que Nietzsche está dizendo não conseguimos descartar na medida em que Nietzsche lança a suspeita desperta a suspeita em relação às falsas objetividades por outro lado se ficarmos só com isto o que acontece na nossa vida? depois de Nietzsche a idolatria do corpo se tornou até mais grave mais aguda mas isso não quer dizer que nós consigamos pôr de lado o que Nietzsche está dizendo só que talvez em vez de dizermos filosofia talvez para não sermos injustos em relação a filosofia ao pensamento tenhamos que dizer outra coisa talvez haja em filosofia aspectos que são a camuflagem dos nossos estados fisiológicos do nosso estado de saúde mas talvez haja também um esforço em filosofia de separação em relação a isso então a objetividade talvez não seja um dado mas um conquistado alguma coisa a conquistar e também por Wittgenstein a filosofia é um trabalho sobre si mesmo sobre o nosso modo de ver as coisas sobre o que estamos esperando das coisas então se o mundo do homem feliz não é igual não aparece do mesmo modo que o mundo do homem infeliz nós podemos pensar que o mundo do homem doente não aparece do mesmo modo que o mundo do homem que está saudável a questão é ficarmos só com isso e não ficarmos com o mundo comum e com o logos comum talvez o Heráclito tivesse alguma coisa a dizer acerca disso pensamos que estamos acordados estamos dormindo o Nietzsche nos acorda mas também nos entorpece este ensaísmo consigo próprio este ensaísmo de si próprio que o Nietzsche faz constantemente não tem que ser a última palavra acerca do que ele próprio está fazendo ele nos coloca armadilhas e às vezes nós caímos lá dentro como se o próprio Nietzsche não estivesse preocupado com a questão da verdade e a questão da verdade fosse uma questão de boteco que pudesse ser resolvida entre duas cervejas podemos pensar que no filosofar tal como em literatura o que está em jogo não é só a verdade é também a saúde é também a vida crescimento sentir-se crescer sentir-se vivo mas o risco é que cairmos num solipsismo patológico isto é não ficarmos fechados doentemente fechados na nossa própria doença não sermos mais capazes de reconhecer comunidades um animal que começa a amar a sua própria jaula o Nietzsche começou por vezes a amar a sua própria doença que se chamava solidão entre outras as crises fazem filosofia as crises fazem arte isto são intuições profundas que abalam a nossa vida nunca mais podemos uma vez que lemos Nietzsche nunca mais podemos deixá-lo de lado só se nos causar tanta repugnância que jogamos os livros fora já vi cenas quase dessas não aguentamos fechamos e não conseguimos retomar as crises então fazem filosofia mas talvez filosofia não seja para confundir com cultura e não seja para confundir com visão do mundo a nossa doença e a nossa saúde engendram culturas formas de vida visões do mundo mas talvez a filosofia não se reduza a isso talvez haja uma fissurazinha uma pequena brecha por onde possamos sair dessa visão estreita asfixiada asmática da filosofia é uma concepção da filosofia que pode provocar falta de ar provoca ao mesmo tempo não é tão fácil quanto possa parecer deixar Nietzsche de lado nem é essa a intenção de resto então podemos nos perguntar em relação a tempo a dinheiro de Lionel Shriver qual a filosofia que esta crise ou estas crises destas pessoas destes dois casais e suas famílias engendraram mas filosofia seria dizer muito ou não dizer o suficiente talvez seja melhor perguntar que hábitos que transformações em suas formas de viver é que a crise engendrou a crise aqui sendo estar doente estar velho estar morrendo ou no caso do Jackson e da sua esposa Carol quando o desejo se apaga se extingue ou quando mesmo havendo desejo não pode ser levado a cabo o que que acontece na crise erótica na crise amorosa dos relacionamentos dos casais que visão do mundo é que isso engendra então podemos nos perguntar até que ponto é que o Jackson interpretou mal o seu próprio corpo e o que que isso fez a sua própria vida e até que ponto aquilo que a Glenn está dizendo fazendo é provocado por estar doente até que ponto é que o que ela está dizendo está fazendo pode ser totalmente referido ao seu câncer ou será que ela já era assim antes do câncer até que ponto é que a doença alterou o seu comportamento o seu modo de sentir o seu modo de viver podemos percorrer o romance tendo em mente estas considerações mitianas altamente problemáticas podemos percorrer algumas páginas do romance e não só deste romance da Lano Schroeder mas de outros também em que esta questão da relação com o próprio corpo é retomada voltada a ser tratada uma das passagens mais impressionantes é aquela em que no capítulo 15 a Glennis descobre um segredo e esse segredo é dito é chamado terrível ela está perguntando se o que é isto de estar bem ou não estar bem o que é a Glennis de antes de antes do câncer da doença e do tratamento pode reconhecer na Glennis de depois e qual é que é ou não o parentesco entre uma pessoa que está atravessando uma doença com aquilo que ela era antes de ser atingida por essa doença quem é que nós somos ao ter atravessado a doença quem é que nós somos em relação ao que éramos ao estarmos doentes uma pessoa que está com câncer como é que ela se vê a si própria por contraste com aquilo que ela era então é que a Glennis de depois de depois quer dizer aquela que está atravessando a doença aquela que está terminalmente doente é que a Glennis de depois descobriram um segredo terrível só existe o corpo nunca houve nada senão o corpo estar bem é a ilusão de não o ter estar bem é a fuga do corpo mas não há como fugir portanto estar bem é um adiamento o que a Glennis de antes a Glennis que estava bem a Glennis antes de ficar inesoravelmente nauseada a qualquer momento fizera com sua benesse com sua dádiva da ilusão prestes a ser revogada de que ela não era um corpo afinal um corpo então só e apenas um corpo então o que é que fazemos com o nosso corpo com a nossa vida antes de nos apercebermos que somos corpo então a questão é toda esta toda não sei mas em parte é esta eu sou corpo eu não sou corpo ou eu sou corpo eu tenho um corpo ou o meu corpo me tem a mim eu possuo meu corpo ou eu sou possuído possuída por meu próprio corpo o eu se absorve no corpo ou eu consegue separar-se do corpo se houver uma separação total em que eu sou eu eu não sou o meu corpo então eu também já não posso dizer eu tenho meu corpo este corpo é meu mas aí o corpo seria qualquer coisa como uma coisa no mundo que estaria muito próximo de um surto de uma crise psicótica por outro lado quem somos nós quem é esse eu que diz eu se esse eu for absorvido por um corpo ou ainda por cima por um corpo doente então esta interrogação que é nittiana nittia aparece querer resolver dissolvendo absorvendo subsumindo o eu no corpo a pequena razão na grande razão como diz o Zaratustra mas isto não é só uma solução isto engendra os seus próprios problemas isto não é só um antídoto contra a calúnia do corpo esta absorção do eu pelo corpo também engendra o seu próprio veneno então os problemas humanos são muito irônicos porque ao querer resolver ao querer dar resposta pelo menos resolver não sei ao querer dar resposta a calúnia do corpo em que se valoriza tanto a alma que o corpo é caluniado nós podemos cair no extremo oposto absorver o eu no corpo pensando que isso é um antídoto contra qualquer coisa que seria a história do platonismo a história do cristianismo para o Nietzsche ele se esquece que o cristianismo é uma religião do corpo isso que parecia ser um antídoto destila o seu próprio veneno a nossa racionalidade é assim a nossa racionalidade tem um aspecto de esforço de saúde ao mesmo tempo engendra os seus próprios venenos destila as suas próprias substâncias corrosivas então o que é que acontece na nossa vida se em vez de termos um corpo formos um corpo houver uma identidade e além disso se esse corpo estiver gravemente doente até que ponto é que eu posso ser a minha doença então será que eu posso ser o meu corpo doente consigo ir até esse extremo ou será que a um momento dado querer separar alma e corpo é um esforço de saúde é querer não se identificar com a própria doença nós podemos atacar querer atacar pretender atacar pretender até suprimir os dualismos mas depois caímos nestas armadilhas estamos já sempre caindo isto é não reconhecer que por mais que pareça doentio querer separar a alma do corpo também há aqui um esforço de saúde que é não querer identificar-se com o seu próprio sintoma não aderir ao seu próprio sintoma talvez seja este um dos esforços das análises psicanalíticas eu tenho eu tenho um sintoma eu não sou o meu sintoma posso tentar abrir um pequeno espaço de distância em relação a isso antes disto desta passagem em que a Glenn descobre esta descoberta esta revelação pavorosa só existe o corpo ela diz outra coisa que tem que ser posta em contraposição a isto a Glenn de antes tornara-se uma espécie de mistério para a Glenn de depois a Glenn antes da doença a Glenn durante e após a doença como aquele tipo de parente vagamente exasperante com que se tem poucas coisas em comum e sobre quem só se tem alguma opinião por haver casualmente um parentesco consanguíneo será que elas o tinham será que elas a Glenn de antes e a Glenn de depois tinham então esse parentesco não mais podia-se argumentar o sangue em suas veias fora substituído diversas vezes Glenn já não era parente consanguínea nem sequer dela mesma essa Glenn de antes ela a Glenn de agora depreendeu tinha sido uma mulher que gostava do luxo de vastos períodos de tempo não estorvados por nada nem sequer pela necessidade de ganhar dinheiro nem tão pouco pelas imposições do corpo então o nosso tempo que é um tempo que não é estorvado não é só um tempo em que não estamos submetidos ao interesse econômico é também um tempo em que de algum modo as imposições do corpo não são opressoras o corpo não está cobrando seus impostos demasiado caros então o que será que nós queremos ser um corpo quando o corpo é uma imposição ponto de interrogação algumas páginas depois ela fala das mãos ela que era artesã ela que trabalhava com suas próprias mãos as mãos não suas mãos se tanto elas eram suas donas era isso agora estava tudo errado nas referências ao seu corpo pois era o corpo que era dono de Glemes na verdade o corpo é que possuía a gente e não o inverso ela perdeu a sensibilidade nas mãos devido ao tratamento do câncer a quimioterapia afeta o sistema nervoso das mãos então de algum modo ela sentia que o seu corpo era seu e estava ao mesmo tempo deixando de ser seu era uma coisa não obedecia aos seus comandos a sua vontade querer pegar pensando que estamos pegando num copo e deixar cair porque perdemos a sensibilidade nós nos damos conta do corpo quando não está funcionando direito quando não está alguma coisa não está correndo bem um corpo que se manifesta não é propriamente um corpo saudável o silêncio do corpo é que seria um sintoma de saúde uma outra passagem deste caso é o Gabriel o pai do Shepard que está velho que caiu que quebrou o osso e que pegou uma bactéria Clostridium difficile no hospital e que por causa disso não consegue controlar a sua própria vontade de ir ao banheiro o filho se depara com essa situação da decadência física do pai ele está num aperto chama a enfermeira a enfermeira não chega a tempo o filho sai do quarto fica esperando passaram-se alguns minutos incômodos enquanto Gabriel se enroscava em aguda concentração e não podia falar carregando uma comadre uma filipina entrou às pressas com uma roupa branca pouco adequada a seu objetivo Shep esperou no corredor a atendente saiu um pouco depois com uma trouxa de lençóis a mancha marrom aguada deixou transparecer que ela não havia chegado a tempo quinze vezes por dia no mínimo resmungou Gabriel de pijama trocado quando Shep o filho dele voltou a entrar no quarto se você imagina que o corpo se acostuma com isso está muito enganado é humilhante então poderia ser poderia dar-se que este nosso querer ser corpo fosse algo glorioso e que servisse de antídoto a séculos e séculos de desprezo do corpo mas só que esta nossa mania contemporânea de idolatria da carne do corpo se esquece que há aspectos humilhantes em sermos corpo nós nos cagamos por exemplo quando somos velhos e não conseguimos nos reter ou quando somos crianças quando somos crianças a mãe limpa ou quem faz esse trabalho mas depois é um pouquinho mais humilhante então talvez esta história de sermos corpo não seja só uma história gloriosa ela contenha em si muita humilhação talvez um pouquinho antes desta cena no capítulo 14 há também uma outra reflexão sobre o corpo em relação ao que falar quando se vai visitar os doentes e falar acerca da própria doença e o que que acontece quando já não tem o que se falar com outra pessoa quando ela está doente e como falar acerca disso e como se despedir de alguém que está doente então a voz da narradora ou do narrador diz assim além disso o que havia para dizer a glenis depois de esgotadas as indagações sobre a saúde ela não queria saber como era maravilhosa a vida de ninguém e tinha uma violenta intolerância às queixas às reclamações os acontecimentos de sua própria vida tinham se reduzido a eventos do corpo inflamações nos braços quimioterapia drenagens cansaço irritações cutâneas essas histórias eram essas as histórias que glenis tinha para contar e eram deprimentes e eram monótonas para ela mesma no capítulo 17 a glenis está enfrentando o inquérito acerca do processo que ela fez porque ela queria que alguém tivesse que pagar curioso nós queremos que alguém pague curiosa esta linguagem econômica para uma exigência moral para uma exigência de justiça alguém tem que pagar muita atenção ao vocabulário nós usamos vocabulário econômico de dívida em relação à justiça alguém tem que pagar então o advogado pergunta a senhora se descrevia como meio que se entendedor uma nota em relação a este modo de falar como meio que é um modo que a própria Lionel Shriver parodia que este advogado jovem tem de falar em vez de dizer as coisas de um modo mais preciso e mais literal fica meio que a senhora se descreveria como meio que sentindo dor ela responde sinto náuseas com frequência tenho dificuldade para respirar sinceramente é mais difícil pegar meu próprio copo de água do que era completar uma hora de ginástica aeróbica na academia no sentido mais profundo não tenho privacidade outras pessoas vivem espetando agulhas nos meus braços enfiam tubos na minha garganta cápsulas no meu ânus minha vida é uma grande violação eu gostava muito do meu corpo apenas a um ano atrás aos 50 anos eu ainda era bonita agora odeio o meu corpo ele é uma perfeita casa de horrores eu deveria ter uma expectativa de vida de mais de 80 anos agora creio que esse número foi drasticamente reduzido uma outra passagem a glena está tentando recordar a sua própria vida e ela descobre que é difícil lembrar o câncer e o tratamento do câncer a quimioterapia estão consumindo a sua identidade na medida em que a identidade humana passa pelo ser capaz de lembrar-se de recordar as coisas lembrar-se de si próprio o que importa para si e ela não conseguia lembrar não conseguia pensar não conseguia concentrar-se e estava tentando lembrar-se de quem era o arquiteto que ganhou o concurso para a reconstrução do World Trade Center de Nova York não consigo lembrar o nome do arquiteto ou melhor não consigo me importar o bastante para me lembrar do arquiteto e aí o narrador introduz um parêntese outra revelação antes nunca lhe ficara claro que pensar era um esforço que os pensamentos exigiam energia poucos daqueles pensamentos antes formulados com empenho como se viu se mostraram dignos dessa energia nem sequer este ela poderia viver sem ele e essa era a norma de tudo agora meramente viver meramente estar viva mas começava a escapar o que vinha a ser então estar viva exatamente era bem possível por exemplo que viver fosse primordialmente definido pela capacidade de sentir dor nesse caso era confuso saber porque se valorizava tanto esse estado a vida para nós na verdade humanos não é só sangue que corre nas veias e às vezes ao estarmos doentes descobrimos isso uma outra passagem a glenis falando do seu próprio corpo ela muda os nomes dos medicamentos tenta encontrar nomes mais gentis eufemismos mas mesmo assim esses nomes esses apelidos dados aos medicamentos não eram apenas uma brincadeira isso não a livrava de uma outra visão qual visão a visão de si própria como lixo do seu próprio corpo como uma coisa tóxica por isso nenhum dos seus apelidos despreocupados compensava o fato de seu corpo ter se tornado nas palavras dela um depósito de lixo tóxico então qual a filosofia qual a interpretação da vida se o nosso corpo tiver se tornado pela quimioterapia um depósito de lixo tóxico será que é essa a interpretação da vida mais feliz ou será que mesmo nessa situação nós conseguimos aceder a uma forma de vida uma forma de sentir de viver de pensar que não está absorvida por essa toxicidade será que mesmo mortalmente doentes conseguimos não sucumbir a essa visão tóxica da nossa própria vida do nosso próprio corpo talvez seja difícil talvez não seja impossível é 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 Jackson vai até querer retalhar o próprio corpo então o que é um modo que a Lionel Shriver encontrou de apresentar uma imagem do nosso da nossa relação contemporânea com o corpo que passa pela medicina e pela cirurgia nós queremos trabalhar o nosso corpo a tal ponto que queremos submetê-lo a intervenções cirúrgicas cirúrgicas mais ou menos violentas e que não nem sempre é só para tratamento mas é para a transformação querer melhorar e ainda em relação ao corpo no momento dado o corpo é tudo mas há um outro num outro momento em relação com esta ideia há também uma outra ideia que é aqui apresentada que é a questão do sexo evidentemente em relação com o corpo o Jackson retalha o próprio corpo a coisa não corre bem no início do capítulo 16 a narradora a voz da narradora diz assim ou do narrador o gênero não está marcado as circunstâncias podiam ter ensinado com acerto que o sexo não era tudo na perda da visão por exemplo esperava-se que todos os outros sentidos ficassem mais aguçados para que a pessoa cega desenvolvesse uma audição sobre-humana e uma sensibilidade tátil de dar arrepios à guisa de compensação por analogia portanto a retirada do sexo da equação só deveria ter tornado mais intensa toda a cornucópia fantasmagórica dos muitos outros prazeres da vida no entanto ao inventar a rebuscadíssima expressão toda a cornucópia fantasmagórica dos muitos outros prazeres da vida Jackson não conseguiu pensar em nenhum que prazeres então Jackson está numa situação em que ele tenta melhorar o seu próprio corpo ele faz uma cirurgia plástica ao próprio pênis love flesh carne de amor como ele chamou Walt Whitman na mais bela expressão para falar acerca do sexo masculino a operação não corre bem isso transtorna toda a sua vida do corpo nesse caso do sexo masculino e da relação e da relação sexual com a sua mulher então as circunstâncias podiam ter ensinado que o sexo não era tudo mas todo cartaz de tintura de cabelo no metrô todo anúncio de chocolate na televisão todo filme sensual de fim de noite e todo fragmento de bate-papo obsceno no trabalho desfraudavam o fato de que ao contrário o sexo era tudo então Jackson descobre que para ele pelo menos sem o sexo e sem a sua capacidade de usar o seu sexo sexo como ato e sexo como membro a vida perde a sua energia há uma descoberta que o sexo não é afinal tudo ou é tudo mas esse tudo não se reduz ao ato sexual então aqui sexo pode ser também energia erótica que tinge com sua coloração todo o cinzento das nossas vidas com o seu panorama abruptamente transformado em preto e branco Jackson nunca se dera conta de como o sexo era importante até viver sem ele não estava sendo apenas privado da atividade literal do pino roliço no buraco redondo mas de toda a gama penumbrosa de olhares roçadelas afagos coxiços coxi coxi chus risadas sorrisos fiapos castanho avermelhados sendo presos atrás da orelha com jeito de menina fiapos de cabelo o daqueles dois dedos meigos sobre seu braço os quais os quais em certa época lhe haviam eletrizado o dia todo por isso ele sentia falta não tanto só da coisa em si mas da energia que alimentava todos os outros objetivos todos os outros objetos poderíamos dizer o sexo não era a meta era o combustível então sexo não é tudo sexo era tudo mas depois há uma torção sexo não é a meta é o combustível talvez possamos trocar aqui a palavra sexo para a palavra corpo não sei ver o que acontece em todo caso este romance é muito fértil muito fecundo nestas tematizações nestas problemáticas do que é que acontece a nossa vida quando o nosso corpo entra em declínio seja por velhice seja por doença e o que é que isso transforma a nossa visão do mundo o Nietzsche chega a chamar isso de filosofia talvez isso não seja estritamente falando só filosofia mas convém então meditar até que ponto é que queremos nos identificar com o nosso próprio corpo e o que é que significa que a nossa interpretação do mundo da vida é uma interpretação do nosso estado de saúde por um lado como já se disse o mundo do homem feliz não é o mesmo com o mundo do homem feliz por outro lado o mundo é o mesmo por um lado a nossa vida quando estamos doentes não é a mesma vida de quando estamos saudáveis por outro lado é a mesma vida então por um lado eu tenho um corpo mas será que eu quero ser esse corpo ou só o quero ser quando é um corpo atlético saudável que esbanja a saúde generoso em seus afetos fica a interrogação mas também a reserva a prudência em relação a certas maneiras de interpretar Nietzsche que às vezes esquece não é esses aspectos corpóreos como cagar-se tudo por exemplo quando somos velhos ou sermos como a a a Glennes diz violentados constantemente pela invasão de agulhas de comprimidos de clisteres de outras coisas assim creio que então isto pode ser muito fértil tentar confrontar os textos de Nietzsche com as nossas vidas porque é assim que podemos dar sopro à letra morta dos textos e não só com as nossas vidas mas com as leituras de cenas de romances que tratam desta dificuldade que é em que estamos quando queremos ser corpo em relação ao segundo parágrafo do prólogo da Gaia Ciência acho que podemos por agora ficar por aqui e ir retomando a Gaia Ciência um pouco mais pelo menos no prólogo do prólogo do prólogo do prólogo Obrigado.